Bom dia! Tudo organizado Passando aqui meu notebook com meus papéis de anotações Minhas roupas ali, estendidas, esperando o sol para secar E o Duque está aqui já, ansioso para passear A Chica, o Johnny Vamos passear então? Bora, babies! Né, Duque? Bora? Gente, olha quem está dormindo ali no meu tapete Eita, Xande! Esse é bem folgado Gosta mesmo de vida boa Vou lá Chegamos! E olha só como estão todos cansados Gostaram muito de passear E Xande aqui, né Xande? Saiu de lá? Tapete de manhinha? Tá Xande aqui, né Xande? Tá cansada? Vou tomar agora meu cafezinho Sejam bem-vindos a um cafezinho da manhã comigo Um café simples, tá? Pão com queijo E uma saladinha de fruta Eu gosto muito de colocar creme de leite Leite condensado E granola Bastante granola E vocês gostam também? Fala aí nos comentários Como vocês gostam de comer a salada de fruta? Então, que Deus abençoe o nosso alimento Olá, meus amores! Tudo bem? Espero que sim! Hoje, terça-feira Mas assim, amanheceu um dia maravilhoso Com pouca chuva Então, me acordei cedo Já fiz o meu devocional Já levei os cachorrinhos pra passear E já tomei o meu café Certo? E essas roupas que vocês viram aí Foram roupas que eu lavei ontem Né? E como tá esse tempo assim Muito variável Uma hora tem sol Outra hora tem chuva Então, está aqui ainda estendidos Esperando o solzinho maravilhoso do dia Estou eu aqui De frente ao meu computador Porque ainda é cedo Nove e meia da manhã E quero aproveitar Esse tempinho agora Que eu gosto muito de trabalhar assim De raciocinar Sempre cedinho Eu gosto de estar sempre colocando minhas ideias Em prática, né? Então, eu tava assistindo uns vídeos Uma moça ensinando como organizar as finanças E me chamou muito a atenção Espero que você também Desperte pra esse lado E ela falando sobre a questão Que ganhava um salário mínimo Na verdade, ganha um salário mínimo Mas desse salário Ela consegue dividir pra várias coisas Então, ela dividiu as despesas em categorias Embora que eu já faço isso há muito tempo Eu sempre fui bem organizada nessa questão financeira Nunca fui gastar com coisas que não viessem a me trazer algum benefício Por exemplo, eu não comprava nada demais Fora do limite Roupa, calçado, essas coisas, né? Eu sempre comprava aquilo Que ia me servir por alguns meses Ou até mesmo anos Eu tenho roupas aí que tem muitos anos já, sabe? E estão sempre conservadas Porque eu cuido direitinho Pra que dure mais tempo, né? Porque roupa é uma coisa que você lava Se você tiver como reservar, preservar Ele dura muito tempo, né? Eu não digo sapatos, sandálias Que a gente tá todos os dias andando Tendo que resolver algumas coisas E pra igreja Como eu ando bastante na igreja Então, assim, nós que somos mulheres Damos mais prioridades, né? Pra essas coisas Porque é normal, né? Mas, enfim Eu nunca fui gastar muito, assim Com besteira, não Né? E aí, eu me interessei bastante Porque ela trouxe muitas novidades E nunca é tarde pra gente aprender Cada dia mais, né? E eu comprei esse caderninho, ó Pequenininho Já pra fazer essas Essas divisões De contas, né? De planejamento Do meu planejamento financeiro Até depois que Devido a minha separação Muitas coisas mudaram, né? Na vida Acho que todo mundo Quando tem uma Uma separação Um divórcio Aí Realmente Mexe um pouco com A parte financeira Porque o que era dos dois Agora tá separado, né? E aí vai Vocês entendem Mas, enfim Já mostrei também Meu quarto aqui Já tá tudo bem arrumadinho Ontem fiz faxina Na minha casa Ontem, segunda-feira Graças a Deus Minha casa tá toda, né? Tudo arrumadinho Cheirosinho Banheiro lavado Tudo, tudo E hoje eu vou fazer Um almoço Simples Né? Mas Feito com muito carinho Principalmente pra mim Claro, né? Porque a gente tem que pensar No nosso No nosso bem-estar, né? E eu gosto muito De verdura Legumes E eu pretendo fazer Um arroz Com cenoura É... Vou colocar feijão Também já Pra semana toda Que eu faço Armazenamento, né? No congelador E... Pretendo também Vou ver o que tem lá Pra esquentar O que tiver de esquentar Vou esquentar Pra... Pra aproveitar, né? Vou... Tô pensando em fazer Também aqueles peixinhos Que um dia eu mostrei Aí pra vocês Que chama-se Pilobeta Eu acho que vocês conhecem, né? Mas enfim Hoje eu quero almoçar Pilombeta E então Voltando a esse Quadro Que eu estou muito Interessada Que são os Planejamento financeiro Eu quero dar Bastante prioridade A essa área Da minha vida Porque Eu preciso Comprar umas coisas E estou Desempregada, né? Devido a pandemia Como eu já expliquei Ainda estou Nessa Nessa fase De aguardar Mas graças a Deus Não tem faltado Nada No meu lar Graças a Deus Deus tem suprido Minhas necessidades Em todas as áreas Da minha vida Principalmente Na minha vida espiritual Que isso é o que mais Importa, né? Então Isso é o que preenche Mais a minha vida O meu ser É a parte espiritual A gente está sempre ligada Com o Papai do Céu E confiante, né? Tendo bastante fé Na pessoa dele E confiante De que ele está Cuidando de mim Assim como cuida De você aí, tá? Então assim Eu vou dividir aqui Nesse caderninho As contas Que eu tenho a pagar Eu tenho também Umas contas assim Que eu ainda preciso Terminar de pagar Como o conserto Do meu celular Que ele estava Com um pouco de defeito E aí eu tive que Mandar ajeitar Tem também O meu notebook Que estava parado Devido a alguns Probleminhas Também eu já Resolvi essa área E Então vamos lá, né? Olha só Vai ter uma área Aqui que eu vou anotar No meu caderno Que vai estar Algumas contas Que eu tenho ainda Que pagar, né? Vai ser como financiamento Eu não tenho Nem um financiamento Assim De algum Imóvel, certo? Mas eu vou colocar Essas minhas Pequenas despesas Que eu ainda falto Que tá Até o mês que vem Então eu vou colocar Como financiamento Mas quem tiver No caso assim Algum financiamento De carro Moto Caso Algum bem, né? Aí é aí Onde vai entrar Esse valor Mas no meu caso Eu vou colocar O que eu ainda Preciso pagar Que ainda é o É A despesa do Do celular Tem também Umas continhas De algumas coisinhas Que eu comprei Que Nós mulheres Gostamos de comprar, né? Mas aí eu vou Vou colocar Como financiamento Porque é aí Onde eu vou Estipular Essa despesa Tá? Então vamos lá Vou mostrar pra você Como é que eu estou fazendo Tá bom? Então meus amores Eu vou mostrar pra você Como foi que eu dividi Olha Eu fiz Planejamento Financeiro Pra o mês Que vem De agosto, né? Aqui Você separa Coloca o seu salário Tá? Nesse caso aqui Eu coloquei diversão Eu vou separar 5% A 10% Essa Essa parte aqui De diversão É um dinheiro Que eu vou reservar Porque eu posso Precisar lá na frente Pra viajar, né? Pra Visitar minha filha Alguma Oitão Precisar ir a algum local Com meu filho No momento De É De comemoração Por exemplo Aniversário Né? Essas coisas assim Que a gente sabe Que é importante Na nossa vida Então Eu vou Separar 5% A 10% Tá? Aí eu coloquei aqui Reserva de emergência Olha Eu sei que Quando a gente recebe O nosso salário Né? Eu lembro Quando eu trabalhava E eu não me preocupava Com essa parte Tá entendendo? Então vai ver Que você também Não está Preocupado com essa parte Mas ela é muito importante É uma reserva Que você só pode usar Em casos De emergência mesmo Aí então Eu vou separar 50 reais Todo mês Pra essa reserva E E você não pode Mexer, tá? A não ser Que seja algo Muito Mas muito Mesmo assim De emergência Por exemplo Adoeceu Alguém Você precisou Comprar um remédio É aqui onde você vai tirar Tá? Né? E aí Vem agora as despesas Inegociáveis O que é despesas Inegociáveis? São aquelas que você Tem que ter Pra pagar É... As suas coisas Que não pode Deixar pra outro tempo Eu no meu caso Não sei você Mas no meu caso Sou fiel Aqui no Dizmo É oferta Não sei Não sei Que é vocês Mas pra quem é cristã Isso aqui Acho que vai entender Esse lado meu Tá? Mas se você não tem Não se preocupe Tá? Não é obrigado não Aí tem aqui A luz Que é uma coisa Que você não pode Né? Negociar Tem que pagar A água O colégio Meu filho ele estuda Em colégio particular Tem que ter o dinheirinho Reservado Né? Aí vem a alimentação E o financiamento Esse financiamento Se você tiver Algum É... Um carro Está pagando um carro Uma casa Um apartamento Aí você entra aqui No meu caso Eu não tenho financiamento nenhum Mas eu vou reservar o dinheiro De pagar algumas despesas Que eu tenho Como eu já falei, né? Do celular Alguma coisa que possa acontecer No meu notebook E aí vai Aí vem agora As despesas variáveis Aí eu coloquei Cartão de crédito Né? Porque nem toda vez Você precisa usar O cartão de crédito Então essa é Uma despesa variável Então você evite O bastante De usar o cartão De crédito Já vai ajudar Nessa outra área Aí remédio Remédio é uma coisa Que você compra Mas não compra direto Né? É muito raro Você pode até trazer Para esse lado Da reserva emergencial Tá? Eu passei para o outro lado Do caderninho Você pode trabalhar Com caderno grande Eu gosto de caderno pequeno Porque às vezes Eu coloco dentro Da minha bolsa Tá? Por isso que eu escolhi Um caderno pequeno Aí você tem As roupas Roupa é o que? Variável Porque nem toda semana Nem todo mês Você compra roupa Eu acredito, né? Aí tem o crédito De celular Que você pode colocar Um valor Que dê para Você usar Durante um mês Dois meses Né? Dependendo aí Do De como você Faz A recarga Do seu celular E uma alimentação extra O que é essa alimentação extra? É porque às vezes Falta alguma coisa Você tem Aí você já Pode comprar Ou talvez você Né? Já compre De quantidade maior E aí você já Elimina essa parte E o lazer? Esse lazer Eu coloquei aqui Porque é algo Que você pode Assim Digamos que Seu filho Ah, mãe Eu queria comer Uma pizza, né? Ou então Vamos ali No parque E tal O que é que acontece? Você tem um dinheiro Desse lazer Você vai para o parque Você vai para Uma piscina E lá você pode Tomar um suco Com esse dinheiro Que você reservou Né? Você pode tomar o suco O refrigerante O salgadinho Ou até mesmo Almoçar fora Dependendo do valor E tudo Tá entendendo? Então aqui Ficou separadas As minhas despesas Eu não sei como você faz Na sua casa, né? Mas eu estou tentando Já organizar Dessa forma E isso Eu quero começar agora Olha No mês que vem Em agosto Eu não posso começar agora Em julho Porque eu já Tudo O que eu já recebi Né? Então eu já É Já Administrei Então eu quero começar A partir de agosto Aí olha só E você pode perguntar E essa casa Que você mora É de aluguel Ou é Casa própria? Não é casa própria Eu moro de aluguel Então quem paga O aluguel Da minha casa É o meu ex-marido Ele paga o aluguel E paga também Internet E algumas coisas Que precisa Que a gente divide Tá entendendo? É dividido Então eu não posso Colocar aqui, né? Porque é uma despesa Que ele faz a parte Tá bom? Então isso aqui É o que eu É o que eu Estou estipulando Porque faz parte Das minhas despesas Atuais Então se você gostou Desse vídeo Por favor Dá um like, tá? Não esqueça De compartilhar Não esqueça De colocar De escrever Aí o que você acha Desse novo planejamento Se você também concorda Ou se você acha Que deveria ser melhor Eu gosto muito De conversar com vocês Através Do que vocês Falam aí pra mim, né? Então é isso Espero que você goste Desse Desse meu Desse novo vídeo Que eu estou fazendo Agora eu vou pra cozinha Que eu preciso cozinhar Mas, ó Vale um like Não vale? Então vamos até lá Que eu tenho que fazer O almoço Quero caprichar Que hoje eu quero comer Algo bem gostoso Feito com bastante É... Carinho Então eu vou deixar aí, ó Você pode tirar um print Tá bom? E o que é que... E fazer igual a mim Ou até melhor Se você tiver algo melhor Então você já passa Pra mim também, tá? Fico muito grata Então eu vou lá Que agora eu tenho Que fazer o almoço Bora comigo Obrigada Obrigada Bye 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 Bye